Mas eu vim aguçar a tua fé e dizer pra você nessa noite Existem níveis mais profundos Não espera tua irmã, teu vizinho, chama você Vamos começar uma campanha no monte, vamos orar na madrugada, vamos fazer aula, vamos ler a bíblia junto Começa você, chama você Come on, church You called me out upon the waters The great unknown My feet may fail And there I found you in the mystery In oceans deep My faith will stand And I will call upon you And I will call upon you And I will call upon you Amém. E você é meu. Amém. 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 Amém.